Esta é a Kelly. Ela vem auxiliando a escola professor Edmundo Vieira na entrega das apostilas. Muitos alunos que estudam na instituição não têm internet em casa e não conseguem participar do estudo remoto. Para eles, o Estado disponibiliza os patches, planos de estudo tutelados, que são as apostilas impressas, que contêm as matérias que estão sendo ministradas pelos professores nas aulas online. O que acontece é que, devido à determinação da onda roxa no Estado, muitas famílias estavam com dificuldade para receber as apostilas impressas na escola. Foi aí que entrou o trabalho da voluntária. E nós estávamos com muita dificuldade da entrega. Uma, porque nós não estávamos podendo abrir escola para realizar esse trabalho. Outro, nós temos muita dificuldade na localização de alguns alunos, aqueles que moram principalmente na zona rural. porque o endereço é sítio tal. Geralmente, você não consegue achar o sítio tal, a criança tal. Naquele endereço é um pouco complicado. Dentro disso, a crítica... Hoje, as pessoas são extremamente críticas, têm opinião sobre tudo, mas nem sempre aquela criticidade, aquela opinião, ela se equivale à realidade. E, muitas vezes, você só critica e você não passa a ajudar. Então, hoje, nós estávamos atrás de parcerias das pessoas para nos ajudar a resolver algumas questões. Porque nós poderíamos contratar algumas empresas para entregar, mas isso fica muito caro para entregar essas apostilas. São mais de 600 alunos e a escola não tem verba para realizar toda essa situação. Aí, nós conseguimos uma mãe preocupada. Ela tem três filhos aqui na escola, a Kelly, né? Tem três filhos, um no sexto, um no oitavo e um no nono. E ela se disponibilizou a nos ajudar. Ela trabalha nas Roseiras há alguns anos. E ela falou assim, não, eu faço essa ponte para vocês. Na medida do possível, eu ajudo, sim. Me dá a lista das crianças, me dá a apostila, que aí eu monto alguma coisa para eu poder organizar. Ah, então está bom. Aí, eu levei lá para o sítio. O que eu fiz? Eu peguei a relação de sítios e os contatos que eu tinha nos escritórios. E pedi para eles levantarem quem são as crianças que estavam no Edmundo Vieira. E as séries, né? Séries e anos, que sabiam, né? Os secretários, o que eles conseguiram acessar se eles foram me passando. Uns eram do Edmundo, outros não eram do Edmundo. Até a gente tinha que direcionar isso um pouquinho. Com a relação, eu fui escrevendo nas apostilas. O nome da criança, a série que elas estavam. Se eu conseguia o nome do pai, eu colocava o nome do pai. E, principalmente, o nome do sítio. Aí, depois que eu separava esses blocos, quando eu saía do serviço, eu corria lá e entregava nos pontos. Tinha alguns pontos que o horário de entregar eu não conseguia, porque eu estava trabalhando. Então, o que eu fazia? Eu pedia para a tia Karina, lá do Projeto Cementia, me ajudar. Então, eu pegava, por exemplo, eu pegava um ponto, o próprio sítio Dallas, que era exatamente às 11 horas. Não podia sair desse horário, tinha que ser às 11 horas. Eu não podia sair para almoçar às 11h30. A tia Karina pegava todo aquele conjunto que eu tinha separado, junto com a lista de crianças, levava lá no sítio Dallas, entregava para os pais. Os pais que não apareciam, o próprio Davi, que trabalha lá, já assinava e entregava. Só que, de outro lado, eles não conseguiram pegar a relação de todas as crianças mesmo. Só que aí, de um pai para o outro, boca a boca, conseguia o contato, ligava para mim. Foi uma felicidade muito grande nessa disponibilidade, porque ela podia pensar exclusivamente nos seus filhos, na sua dificuldade de acesso. Não, ela também teve um olhar a mais aos pais, às crianças, que estão com dificuldade, porque na Roseira, muitos pontos, apesar de ter até um ponto de internet, a internet, ela é falha. Tem dia que tem, tem dia que não tem. Ou simplesmente não existe o ponto de internet. E ela fez essa ponte conosco, ela entregou as apostilas, ela foi esse facilitador, fez com muita alegria, em momento nenhum criticou a escola. Ela se dispôs a ajudar a escola sempre que possível, no que for necessário. Me ajuda, ainda mais em relação aos meus filhos, a minha sensação de gratidão é muito grande. Literalmente, muito grande quando tem a ver com meus filhos. E isso eu senti de alguns pais, não todos, porque cada um tem uma cultura, um jeito de demonstrar. Mas teve uns que a gratidão deles era transparente, aquilo traz felicidade para a gente. É uma coisa que a gente sabe que a gente faz, não precisa aquela pessoa retribuir, porque a gente sabe que vai vir outro e vai retribuir de alguma forma para a gente. É como se fosse uma corrente, um vai ajudando o outro, e no final aquilo vai voltar para a gente de novo. É como se a gente fechasse um elo. A pandemia trouxe vários problemas e muitas vezes tornou as pessoas egocêntricas, olhar no seu próprio problema, ou apenas criticar. E hoje em dia, qualquer parceria, qualquer ação, qualquer boa vontade, é muito bem-vinda, é muito bem-querida, e pode resolver alguns problemas, algumas situações. Então, a nossa escola, a nossa comunidade escolar, agradece muito a disponibilidade dela, muito empreendimento, e eu espero que outras ações, e que muitas pessoas possam ter acesso às apostilas, diminuir toda essa dificuldade, todo esse processo que as aulas remotas causam, que mais pessoas assim apareçam e nos ajudam. Eu amo ajudar. Quando eu posso, se eu posso, eu gosto. Quando eu tenho a oportunidade, eu faço, eu não perco.